O deserto que atravessei Ninguém me viu passar Estranha e só Tento de ver O céu é maior Tentei dizer Mas e você? Onde de chegar Mais perto de algum lugar É deserto Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Tento de ver O tempo é maior Olhei pra mim Me vi assim Tão perto de chegar Onde você não está No silêncio uma catedral Um tempo em mim Onde eu possa ser imortal Mas vai existir Deus nem vai ter que existir Vai resistir Nosso lugar Solidão Quem pode evitar Te encontrei enfim Meu coração É secular Sonho e deságua Dentro de mim Amanhã Devagar Me diz como voltar É deserto É deserto Onde eu te encontrei Onde eu te encontrei Você me viu passar Correndo o sol Tento de ver O tempo é maior Olhei pra mim Olhei pra mim Olhei pra mim E vi assim Tão perto de chegar Tão perto de chegar Onde você não está Onde você não está Onde você não está Onde você não está Quem pode evitar Quem pode evitar Te encontrei finalmente Meu coração É secular Sonhe em deságua dentro de mim, amanhã, devagar, me diz como voltar Se eu disser que foi por amor, não vou mentir pra mim Se eu disser, deixa pra depois, não foi sempre assim Tentei dizer, mas vi você Tão longe de chegar, mais perto de algum lugar